E aí galera, como é que vocês estão? Eu sou a Dani Eu sou o Bruno E eu sou o Boto E nós formamos a equipe Caçadores do Lendeliche E seguinte galera, hoje voltamos em uma lenda que vocês sempre comentam Que é uma lenda muito famosa no canal do Renato Que é a casa da lenda da Velho de Branco, galera Isso galera, essa lenda é uma lenda muito zica Uma lenda que o Renato veio Faz muito tempo que ele não vem Então a gente veio analisar a casa pra ver se tá tudo ok Que em breve ele vai voltar É, na verdade Na verdade essa lenda é uma lenda viva ainda Vocês sabem disso, né? Não, ela tá em pé Não, pelo fato do seguinte Outra vez que nós viemos aqui Essa velha que vem aqui Corre atrás dos animais Vem aqui, abre a janela Fecha a janela Mexe no material, guarda Ela está viva E ela vem aqui Tanto que no canal do Renato Tem alguns vídeos Acho que foi até o Bruno que conseguiu Um vídeo dessa velha vindo aqui Então a gente tem que tomar cuidado Porque desencalada com uma faca O que acontece, galera? Essa casa é uma casa que ela foi abandonada faz muito tempo E a galera aqui dos sítios ao redor A senhora fala que sempre vem uma senhora Durante o dia mesmo Ela pode estar dentro da casa, tá ligado? Ela vem uma senhora Ela fecha as portas Se a porta estiver aberta Ela fecha Se a janela estiver aberta Ela fecha Ou ela abre Porque ela diz ser a moradora dessa casa Porém essa casa está abandonada Ou essa mulher tem problema psicológico, né? É, e vocês lembram aí Editor, põe aí uma tem que ir rapidinho Da última vez que viemos aqui Não mexe com ela não, mano Deixa aí, bora Ou Eu não sabe o que... Pera, 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 pera Oi 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 Pô, deixa quieto, deixa quieto Para as erigas e não sabe o que... Oi? Não levanta Não levanta Não levanta Não levanta Tá pega! O viado matou, o viado Bom, Luiz foi doido E desde aquele dia, então A gente não voltou Só que tem um perigo Que acha que nós temos que ficar atentos A gente está vindo muito no final do dia Nas lendas Está começando a escurecer Então não vai fazer o mesmo erro Que aconteceu no obsessor Então vamos entrar rápido Porque quanto mais rápido a gente entrar Mais rápido a gente sai Vamos averiguar Ver se tem alguém E se está tudo ok Para a gente voltar de noite, fechou? Então partiu Para fazer um caçador de lendemite, parceiro Bora então, galera Entrar na casa Vamos ver se... Oi Tem alguém aí? É Está emperrada Está trancada Está emperrada a porta Oi Oi Mano Lembrando Que essa linda Faz muito tempo Que a gente não vem Então tem que tomar muito cuidado Oi Mano, você nem se encontrou Essa velha aqui agora Eu estou com medo Oi Tem alguém em casa? Ela é muito louca Você sabe, né? Ó Já te derrubaram A toda a porta, né? Mano Mano, eu acho que já estava Oi Tem alguém aí? Nossa Caiu o telhado todo, Bruno Nossa, mano Que dó Será que estava assim? Não veio Não, não estava assim não Era fechadinho Mano, eu acho que não ia ver Esse armário aqui, hein? Não, eu lembro Tinha umas garrafas dentro Ainda tem? Tem mesmo Tem mesmo Seringa Sim Mas isso aqui caiu tudo, ó Antes Era fechadinho Não, não vai pra enxergar nada aqui Não, meu Ó Quando o Renato veio A velha estava sentada bem ali, ó E outra As portas estavam abertas Tudo que eu falo Ela vem e fecha as portas, mano É, que foi aqui Que o Renato se parou nela, né? É Será que eu abro? Abre Vou colocar só a pontinha da arma aqui Nossa, de morcego, mano Tudo fechado Ó A janela é tudo fechada Ela fecha tudo, ó Meu, ela acha que a casa Ela acha que a casa é tipo assim É dela e ela vem fecha Se tiver aberta, ela fecha Exemplo Tá chovendo, tá fechado Como se fosse a casa dela, né? É Se tivesse sol, ela teria aberto Todas as janelas Não tinha esses vidros aqui Ó, Dani, você que gosta Ó, uns livrinhos aqui Oi Ó, uma coisa que eu tô curioso, Bruno O quê? Depois eu quero que tu olhe a vareira Pra ver quanto tempo Que não funciona Quanto tempo que Sim Cheio de quesito, né? Aqui sim Mano, andar quebrou nos vidros, ó A casa não tava assim Mano Mas sabe, esses vidros Eu vi que ela tentando mexer no teto Tá vendo? Será que tem alguma coisa lá em cima? Então Tá meio que quebrando, né? É Ó, a lareira Acendeu uma vez Quando A velha acendeu a lareira, na verdade E ó Aparentemente faz tempo que não é acesa, né, boto? Tá ali ali Faz tempo? Porque, mano Tá com terra, tá ligado? Em cima É, mas tem carvão Tem cinza, viado É Tá meio que pretinho ali, ó É, tem cinza Então, mano Tipo assim Aqui foi um Eu lembro que ela tava assim Ah, por isso que não dá pra abrir Mas que dó É Trancaram tudo Mas fechado Tem que ir Tem como ver o que tá aqui? Não sei, dá uma olhadinha Não, aqui é diretamente no teto Mano, tipo assim A casa aparentemente tá limpa Né? É Mas só que ela anda aqui ainda, né? Ah, mano Acho que deve andar Ah, por que que ela vai lá Imagina Ali em cima, ali, na moral Ah, ali Filma a cabeça Tá começando a escurecer já Fecha as portas do jeitinho que tava Se ela souber que ela passou aqui Melhor que a gente não encontre ela Pode ver as pegadas, né? Certo 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 Também acho Mano, então é o seguinte Vamos Vamos falar pro rei Vamos voltar Falar pro Renato que ele pode vir Se ele quer vir hoje à noite ainda Aqui Sério? Sério Quer vir hoje Porque ele mandou Pudiu pra gente vir agora de dia Pra ver se a casa ainda tava inteira Porque é muito normal as galera demolir as lendas, mano É, mas aqui caiu um pouco só, né? Sim A parte aqui de fora também, ó Tem uns trem aqui E aí, Dani? Por mim, quer dar uma olhadinha lá no cavalo? Meu, acho que... Não sei, só se você quiser E aquela outra casa ali de baixo? Não, ali não tem nada a ver Ali é de boa Mano, então eu não acho que é isso Então, galera Seguinte Vamos embora antes que escurece Já é mais de 6 horas da tarde, né? No caso É... Quase anoitecendo Sim Meu, aqui é muito grande A gente tem que tomar muito cuidado Mano, então é isso Tá limpo, né? Tá limpo Eu vou tentar mandar mensagem pro cara Que é dono da propriedade Que essa propriedade A casa é abandonada É particular Perguntar se a velha Andou vindo aqui nos últimos dias Se ela, últimos tempos... Eu acredito que tenha vindo Não, eu também, eu também As portas tudo fechadinha A janela E não tá aquela sujeira Como a gente vai em outras lendas Não Então vamos fazer assim Vamos indo embora Antes que escurece E aí, no meio desse vídeo ainda A gente vai ver se a gente consegue A resposta do carinha E é bom pra ver se a gente encontrou O Renato também Pra informar que a casa Mano, se ele quiser vir ainda hoje Tá tudo certo Ele pode vir E é bizarro essa casa, mano Ó, no meio do nada Parece a casa de bruxa, não parece? Parece Parece Sabe aquela bruxa que tem doce? Aham, isso Joia e Maria É Joia e Maria? É, é Joia e Maria Então bora Bora pro carro Antes que escurece Tu é fora, hein? Bom, galera A gente já tá indo embora É, todo mundo morrendo de fome Bom, na hora de jantar já Estamos voltando pra Londrina Inclusive já escureceu Como vocês podem ver Ainda bem que a gente já tava indo embora O Gordinho tava no carro esperando Dani Nosso cameraman Não, mas eu vou embora E você conseguiu falar com o cara? Meu, galera É o seguinte Eu entrei em contato com o cara Tipo Mas ele tá demorando um pouco pra me responder Ele precisa me enviar um vídeo Porque uma vez ele tinha gravado um vídeo desse, tá ligado? Que era... É Que que é isso? Que que é isso? Ô Ô, bota, para ali O cara pedindo carona O senhor O senhor pedindo carona É sério? Que pedindo carona Eu não sou Não sou ônibus, viado? Para de ser trouxa, mano Ô Você viu o cara pedindo carona? Um senhorzinho Era um senhorzinho, tio Viado Era um senhor Viado, desnegolhóis Mano, era um tiozinho, mano Volta, faz o retorno Não, tá doido Ô Não dá carona não Não é nem conhece o cara Mas assim que era um tiozinho, mano Parecia que ele tava... Sério mesmo Será que ele saiu do serviço aqui? Porra, Bruno Fazia o cara voltar lá na cara do cacete Volta, volta, volta Sério mesmo Tô até gravando Era um senhorzinho Mó, tadinho, mano É Imagina se fosse um palito meu Também ia Vai, dá ré, dá ré, dá ré Vai saber, mano O que tá acontecendo na vida Eu tô com medo Eu sou mulher Eu não quero Ah, não, sim Mas relaxa Vamos ver quem que é, mano Deixa eu ir na frente Dá ré, dá ré, dá ré Dá ré, dá ré, dá ré Olha lá, galera Olha lá, tá vendo De preto aqui, ó Ó Ô, pastor Beleza? Tá Tá, carona, minha casa Sua casa? Isso Tchau A CIDADE NO BRASIL